Salve quebrada, muito boa tarde. É boa tarde, mas eu tô na noite, né? Vai saber. Quem tá falando aqui é TH pra mais um vídeo do Rimas Elaboradas. Eu conto com a sua presença aqui sempre e eu agradeço muito. E o que nós temos a dizer hoje pra você é que é o seguinte. Tem vezes que você acha a batalha engraçada. Batalha de MC não é só coisa séria não, meu mano. Você vê os caras subindo no palco lá, às vezes com cara de mal, mas não. Às vezes tem umas respostas muito engraçadas. Aí a gente separou pra vocês umas respostas mais engraçadas nas batalhas de rima. Quer receber um salve nosso? Deixa seu nome aqui no comentário. Que você receberá um salve, mas tenha paciência porque tem bastante gente pedindo salve. Então paciência com a gente aqui da equipe, beleza? Acho que não tem mais muito o que falar não, bora dividir aí. Então agora sai daqui, pois o seu pensamento tá aqui, ticou. Eu tô falando, meu parceiro, que muitos na vida já me criticou. Isso não adiantou de nada, por isso que comigo ninguém pode. Se o meu vulgo é Gold Road, meu parceiro, pode jogar no bigode. Você tá entendendo? E agora você vai ter que tomar meu mano, eu vou te explicar. O meu tesouro e todas as minhas riquezas, eu morri, mas eu deixei lá. Então começa a era dos pirata, então começa a era das baratas. Então começa a era de todo mundo que fala, mano, e assim não me cata. Na verdade tá ligado, mano, que agora eu vou falando que você é um iludido. Aquilo é barulho que é o padeirão, você no caso é o tempo que morre fervido. Tá ligado que agora eu garanto a levada. Você é Goldie Roger, eu sou barba negra, eu chego onde eu chego lá de andada. Pô, tá ligado? Você falou que você é água com sal. Calma, mano, que eu vou reparando. Até porque eu me ajudo instrumental. Ele deve tá louquinho. Vai lá passar no Capes, eu sou o Zoro. Uma caneta, uma caneta e um lápis. Tem só. Aí. Não tô na encolha, por isso mesmo, meu mano. Eu pus meu nome aqui na folha. Esse foi o meu azar. Demorou, então pode pá. Ou foi acúmulo de sorte pra poder te superar. Aí. 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 Tá ligado que agora essa é a improvisação. Se eu sou barba negra, minha rima não é leiga. Tá chorando por quê? Só porque eu matei seu irmão. Uou. Tá ligado, mano? Que agora eu mando aqui improvisado. Mas o barba negra não passa de arrombado. Porque por um tempo teve a marinha do seu lado. Uou. Mas você não era ele. Então você é o auto-arrombado. Que acha que é foda, meu parceiro. Mas agora eu tô vendo que você é o traidor intitulado. Você não entende que eu sou barba branca. Porque nisso que você é um cuzão. Quando eu vou morrer eu falo. Uou um fisco é fisco. E a merda do teu fisco é que não. Eu fisco é ele que não. Demorou então, meu mano. Que agora já tá morto. Aê. Você é o barba branca. Vai morrer de pé. Eu não tenho o trabalho de deitar o corpo. Aê. 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 Você é o barba branca. Com certeza você não entende. Por isso que nada aqui eu vou temer. Na verdade eu sou barba branca. Ouça minha voz e o coração de todo mundo vai tremer. Ou então talvez eu seja o filho dele. Você não entende. Por isso eu não posso. Na verdade talvez eu seja o próprio Ace. Colocando fogo em toda batalha que eu encosto. Aê. 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 Você é a barba branca. Demorou sem panca. Você não perdeu pra mim. Você perdeu pra.. Aê. . Aê. O o o o . O 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 e o 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 . Pode pra que eu sou João sem braço, mas eu sou igual a Sandy, eu te vejo no abicuda, caramba! Ainda é meu irmão, sabe que eu falo? Olha essa coisa do Sandy, eu te vejo no abicuda, fica a mão, essa cara cozinhar! Chegou aí em casa, parceiro, e achou que era a vez do Miyagi! Aí, parceiro, é folha, tribo da folha, então me chame de primeiro Hokage! Agora que agora se mistura, eu tô precisando do bagulho! Aí, parceiro, eu não moro a serviço do meu topo! Ele é o primeiro Hokage, sabe que agora eu vou pedir isso assim! Então me chama de ti, Ramadara, todo o seu poder eu já roubei pra mim! O que eu sou João sem braço? É brincado e não é improvisada, é a xirama que faz a madeira e na batalha vai tomar mal na perada! Fala isso, você tá ligado porque você assume o que você não é bom! Você precisa roubar meu talento porque você nunca nasceu com o grão! Realmente eu nasci com talento, só que o seu talento não nunca roubou! Quem disse que eu precisei de talento? Com o meu esforço o talento até recompensou! Bora, você tá ligado? Nunca vou roubar o seu talento! Até porque eu sou vivido em momento, por isso só joga caráfras ao vento! Aí, não recompensou? Fazeram agora, você pede pinça! Eu tô do meu! É o babão! Sua cabeça hoje tá recompensa! Tu pensa se queira, nem se você se consertar na cima, cê manda o olhar que é reto! Cê quer falar de Itachi, mano? Agora no combate você tá ligado que pra mim você é um... Amanhã é o nacional, então eu vou pra BH! Considere isso agora um golpe de Estado! Tá ligado, mano? Que agora já cai, né, mana? Então você não é da minha tribo! Cala a boca, o c***! Eu risquei sua bandana! Só que tudo bem! É Naruto com funk! Deixa eu impactar! É Naruto com funk! Cê tá ficando atoladinha! Se prepara a sua bola de fogo e o Katun vai te matar! Porque eu falei até de Itachi, sabe? Rima no meu mano agora é pódio ou é pádio! É Itachi, só que a voz não tem sonoridade! Certamente a sua voz tá Itachinha no rádio! Nossa, ele é pra estar, mano! Percebi quando eu olhei as suas pratarias! Mas na verdade, mano, você tá ligado que sozinho, mas pra mim é uma bijuteria! Aí tio! Ele quer falar de Naruto, eu vou ter que ser bruto, irmão, mano! Vai para a casa do c***! Eu causei o seu óbito porque eu sou o opito! O Neji, cê não serve nem para um quebra galho! O que é o Neji? O Neji? O Neji? Sabe o постariador, zelafrário, eu vou ir pro berçário, seu otário! Mas eu다는 ele, Mitirto sanitário! E eu Mijo nesse otário, ó! Fica tranquilo! Você almoça, um saco de vacilo! Vai!!! Assisti Netflix! Peguei o Mijo na matriz! E nessa rima você tem um infarto Saiá de volume 4 Saiá de número 5 Tô na fila que você pega queijo pra meu filho 3, 2, 1, minha pôs Saiá de número 6 Saiá de número 6 A sua gata deu o cu pro japonês Acabou já essa coisa Se você parar aqui nessa beat Sei que você ouviu meu som Quando ligou o seu haditz E não consegue bater numa rima Agora que eu vou ver assim Não adianta, não é gol tem Você é adolescente, então gol, Tim Mano, você é gordinho Só que rimando o prenuste bate É porque você é gordinho Aqui na batalha não tem chocolate Oh Oh Ai 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 Se fudar porque rimando, mano eu faço imitação Sabe que rimando é que pode pá Você não pega a xota da cor majimbu Só que a voz é de taburá Oh Pega na pedra Você fala de babidi Rima que é boa vai tomar nos cú Você é babidi Só que cê se cú Vai tomar no cú Vai tomar no cú Quer falar de babidi Você sabe né meu mano agora que Que eu já mato você nesse fim Mas a sua mãe não deixava você assistir Dragon Ball Passar rima agora assim de van Porque quando você ligava a TV Todo mundo gritava Satã, Satã Esse é o papel E tu não consegue hoje Cê vai pro céu Vai pra lá Eu vi Deus Mano, esse cara Ele faz estratégia Só que contra mim Na batalha cê não marca média E mano eu sou o Vegeta Batalha você não fez Grêmio É porque o Brenos é estratégico Cê olha e fala O miserável é um gênio Vai cê não é gênio nesse momento Veste uma grupa com clonos Aí cê treina na sala do tempo E eu te mato meu mano Agora deu pra demorou Te mato meu mano Cê não caneta poetas no topo Só poetas no popô No popô Mano, 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 mano Rimando é meu mano Cê fala de popô Cê já sabe veja como eu chego rimando Agora não tenho dó É popô Sozinho é nada bem Então não é popô Você é o popô Demestação Tipo fosse um pokémon Vocês seriam Blastor de CFM Misturado básico E eu com insectoides Aí Ele é o popô E levanta aqui Aí Pokémon você é gordo Igual Mantilex Quando nasceu o médico Pelovoré na Pokédex Aí Pelovoré na Pokédex Aí Adoro verão Você respondeu Pessoal Ele é melhor no Pokédex Ele é otário Falou ele é mais forte que Viu Piu Então ele é leitário Aí Pelovoré na cara Ele falou Esse é o ritorão Seu vai ser raro É que eu sou o oeste Você é rarundo E hoje se chama esse daí Que eu te ganhei Eu só corte e pulo Aí Olha lá Viu Capturou o modinho da Cris A viagem Aê Referência a Pokémon Mano sem negócio Então é terceira geração Tô que bate o Tupacode Aê Cê não pega o vacilão Porque é o segundo tempo Meu talento é grandão Aê Eu falo pra tu Se realmente é grandão Porque você engoliu os quatro Pikachu Aê 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 Eu volto atacando E pra mim nada tá perdido Por isso eu vou rimando Te pego, te escolte Cê é do Death Jam Mas seu nome é no Death Note Aê 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 Perdeu o primeiro round Isso foi Jutsu Nego drama Ed Rock e Lee Suelinhas com Taijutsu É Aê 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 Se perdeu o plano Pode olhar no olho Exu Koyomi sofre 7 anos Aê 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 É pela quebrada, pela função, então eu chamo os manos de sapo que eu mato pelos meus irmão Isso aqui é ignorância, só que aqui é seu madruga, meu prato é minha vingança Você mata pelo irmão e eu causo seu fim, no final o sapo te mata, seu irmão foi o seu cair Sentiu a vibe? Eu vou mostrar pra você que é poesia Eu sou MC, mas é DJ Alok SWM tá sentindo a energia, isso que eu digo menor, é que chale nasceu aqui pra ser vagabundo, tipo SOS. Mano, mocha de chá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá Alok, você só rima, tá bem ligado meu parceiro que cê falou que cê é alok? Por isso mesmo que eu tô aqui no Hip Hop e manda uma mensagem que cê vai ficar no bloc Tá ligado né meu parceiro, por isso mesmo eu vou rimando e o freestyle é honroso Cê é alok, eu sou Ariel e a Practice Colândia tá lotada de Curiú Oh, 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 oh Ai, 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 mano, pai Nada, não, vontade de curiosa Por isso no freestyle você chega e se toca Por isso que foca É tanto curioso na Cacolândia Que eles tão utilizando a minha droga Que é freestyle, que é detalhe Por isso eu mostro que é pra puta vida Pode crer, sinta energia Meu coração tá batendo mais do que você Isso deu pra ver que eles tão usando a sua droga Por isso que você perde e acaba nessa disputa É ele dar a droga que fornece a Cacolândia Então ele tão morrendo com a rima que escuta É porque é verdade, tá ligado o mano Por isso mesmo que eu vou rimando aqui com calma Você não era o Emichale do Flow E um charme que só queria salvar a alma Voltei, entendi, entendi Inspira, tá achando que é escudo? Sou cacarão e você vem, então vamos Essa diferença, por isso agora é papo de missão A construção, hoje na Blemow morre Não vai ter esfera do dragão Vixe que piste, já bate que eu faço minha parte Então rima sim, tá ligado o meu parceiro Que agora eu vou faturar o seu rim Acha que ganha do W, eu te mato e é finis de rim Sou bendito, aí coça na minha puma Você vai ver 50 tons de um super saiyatim Você tá ligado que agora eu te mando pra casa Vai na decatão comprar os equipamentos Porque eu sou o Usain Bolt, nunca me esqueço da Varsia Demorou, você falou de Titanic Mas você nem cachou no beat, isso é o que aparenta Na verdade você quer o Titanic Porque fica pior nazil toda vez que você me enfrenta O que levou ao pé da letra, o conhecimento te oprime Eu acho que você não é o Brasil, você é o Barcos do Palmeiras que afundava seu time Nossa, se enterrou, se enterrou Ah, eles ouviram te matando a sangue frio Pelo contrário, eu não encerrei a minha espada Antigamente eu ficava vendo avios Mas hoje eu sou o seu tipo de onga, chego longe de jangada Eu acho que depois de hoje você tá louco Aí você tá parecendo até um náufago Tomou tanta porrada que tá falando com o Coco Eu tava falando com o Coco, agora eu falo com o Coco Porque você falou mar, eu vou te acalmar Hoje é o mar morto, mas que você pisou Te mandou o mar morto, essa aqui é a batida Você tem papo torto, a minha criativa Você mete o louco, tem um incentiva Dentro do mar morto, eu sou uma água viva Ele falou pra mim que tem mais uma Tranquilidade, então vai chegar no final Ele incentiva, falou que é água viva Então eu sou Bob Esponja, te caço no meu quintal Agora essa é minha viagem Aí família, essa é mais uma água viva Aluvirzololulamolusco, aumenta a minha contagem Eu sou Bob Esponja, eu sou Bob Bunnyquist Porque a manobra então parou para refletir O Bob Esponja com hambúrguer de Siri Mas não tem a fórmula secreta de um MC É sério que eu ganho conteúdo Eu sei que você é do Rio de Janeiro Só que nessa batida eu já fui com tudo Você tomou Siri cascudo e foi pro Rio de Janeiro Aqui nunca que brinca, aqui eu faço samba Mas o rei é igual o Simba E barraca, mano, não desejo Você queria pegar Sakura na barraca do beijo Vem, essa é a estrutura Você falou até que a Sakura era sua cura Ei, pera um pouco aqui na levada do meme Você é Sakura, você leva as cabeçadas Então, te manda o meu chegado Você que linchê não é Sabrina Você que tá saturado Eu não peguei da cabeçada Mas eu vou te matando Tio, essa aqui é a levada A sua prima tem um sutiã Eu sou o Neji Ficou o Biakugã Meu parceiro até babaca Com o Neji no Biakugã Não viu o peito Eu só vi o tchacara Aí, vem, vem Vem, 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 Deixa eu te falar Por isso cê não vai passar Porque minha rima é embraça Única pessoa que me conta É dona Leda E ela tá em casa E quem que eu me lembro E mano agora eu não acompanho Então agora mano Cê fica sozinho Virei sua mãe desde quando Te ganhei E te botei no seu cantinho É nessa daqui Que você perdeu Agora eu tenho Que nessa você tá sozinho Me botou no meu cantinho Mas eu só sabe Dos seis caminhos Mas sabe que agora Tudo vai mudar sua rota Se é dos seis caminhos Eu vou te explicar Eu sou eixo Tranca-rua E dessa aqui não vai passar Eu tenho conteúdo Você é só engraçado Você tá sentindo em casa Então sinta-se, meu irmão Mas pra temporal nessa casa Comece lavando o chão Exatamente, seu babaca É chassemele Eu começo lavando o chão Esfregando sua cara nele Tem essa aqui a pegada Cê quer colar na aldeia da folha Só pra escrever essa decorada É pra escrever essa decorada, mano Agora não apague É pra destruir o seu sonho E te pedir de ser rockart Eu não quero ir pro nacional Eu não quero ir pro nacional Vê se pega essa show Antes de falar de Naruto Anime o seu flow Na verdade, mano Você não tem combustível Com busco o Amaterasu Que apaga o água e é fogo Tá ligado? E topar de parque Eu vou chegando Olha, toque nesse bang Sabe por que eu falo de Amaterasu? Puxa o grito Que a favela chora sangue A favela hoje não chora sangue Mas cê tá ligado, mano Que aqui caiu Cê queria Amaterasu Mas não é Itachi Você veio de Kizami A tua espada te traiu Mano, eu tô com o meu lado Ó, viram como é que eu chego Com seu pesado Ei, você sabe que agora eu tô batendo Pra ser ruim Você vai ser aqui eliminado Chega na batalha Mas você não tem patente Até porque você acha mesmo Que cê é inteligente Eu vou provando rap escola Só que você não é frequente Você fala do Kizami Mas que fome da minha frente Ei, chifre não Por que sou corme? Por que sou animal Me tornei um centauro Agora eu sou o universo Eu sei que não e meu bem Mas na batalha Eu me supero a cada verso Legal, supero a cada verso Eu tô garimpando Nesse terreno Tirando ouro Você é um minotauro Vai tomar um esporro Eu sou minotouro Tá ligado que agora você beida Você não é lá o José Aldo Na real você não é Sabe que nessa parada Ele vem no notouro Você nem entende Mano que acabo com a vida Só que eu sou um flow japonês E agora espanco Sou Lioto Machida Lioto Machida Tá ligado que você é só um garoto Tá ligado que agora eu vou deixar você morto Aqui o seu corpo Tá ligado que no flor A DM é um cara surdo Você é Lioto Machida Eu sou Kishimoto Filha da puta Eu inventei o Naruto E eu inventei o Naruto Sabe que agora meu mano Você não interage O que adianta você inventar Se na batalha Ele nunca vira Hokage Sabe que nessa parada Não é você E desde quando o Rima sobressai Ele é Naruto Nunca teve podô Mantenha na voz e nas costas do pai Não Pega o batalho Aperta o asque Você é o Sasuke Minha intenção nunca foi Hokage Eu sempre quis ser o líder da Akatsuki É Te pegar a visão mano Tá ligado que eu sigo no free Toda rima sai em voo no cara Eles tão chamando de Kilebi Ele quer ser o líder da Akatsuki Você sabe que Rima compara Você não pode ir de porra nenhuma Queimando e você sempre foi uma cara Sabe que nessa parada Não vai Esse macho é ruim Esse macho é ruim Quem de Naruto sabe Não, você não vai ficar na mão de sua tira Que é o hip-rock Aê Fé no pai Que justo cai O papo do mano No mundo que você vive Pra vacilão Passa um pano Aê Melhor parar agora Que é da aldeia Aldeia, aldeia, aldeia O seu papo agora é feia Falou demais e tanto Disse nada Não é eficaz Tá mais perdido Que o Naruto No dia dos pais Aê Cê tá ligado Que agora Vai passar Vai ao meio Entende que você se vende Quanto tá portando Uma corrente Eu porto as rimas Que abalam tua mente Aê Cê tá ligado Cê é pequeno Igual miçanga Eu sou paz Ao contrário Fica aqui Eu sou o zap Da manga Cê tá ligado Que eu chego aqui Cê sabe que O bagulho é mais cabreiro Moleque Tá ligado Só rima é beleza Cê speed flow é bom Só que é só liga a presa Fica Mais bonito do mundo Cê já viu Um céu é mil Cê tá ligado Que aqui é pique Flandiniz Você ama Tão estado E eu amo Meu país Você ama Porque eu sou brasileiro O estado aqui é unido O estado é unido Não é Estados Unidos Só que cê tá desarmado E termina até oprimido Com o mic na minha mão Serve como um comprimido Que a pessoa escuta E fará até dor de ouvido Só que você mata um karma Como eu tô desarmado Esse microfone é minha arma A internet Não tô a favor da guerra Minha arma é papel e caneta O microfone Minha arma é minha história E o meu nome Minha arma Com certeza é a minha vida No meio da escuridão Mas consegui achar a saída É do ano Eu represento o Brick e Glo É porque eu tenho três armas Sou Brick e Santorio E tem esse barulho É uma missão Cê tem que estudar um pouco mais A cultura do Javon Eu sou brin câmera Tem flash Tira foto Perdendo ou ganhando Eu não posso perder meu foco Se assunto é câmera Nós já melhora A câmera municipal Tentou atrasar essa batalha Mas o hip hop tá vivo até agora Tchau Cê acha que eu sou a câmera Do início até o fim Então me explica Por que que se ataca eles E não direciona isso pra mim Eu tô aqui na tua frente Olhando no olho Por isso com meus fiéis Do jeito que a gente gosta Cheio de lama E com frieza nos pés Então chama os seus fiéis Batalha uma multidão Suas frieza nos pés Não vence o quente coração Então Cê falou do ataque No conceito A câmera secreta Virou câmera secreta Não, não Mas eu não sou um deus Mano Então cê não vai me matar Eu sou um humano E sei que um dia Minha mortalidade Ai de chegar Você falar de Harry Potter Mano Por isso deixa eu te explicar Você é mantra agora Acha que posso raiz Mas quando puxa Só vai gritar Até pequena Essa análise louco Você agora Não é cálice em fogo Cê tá ligado Eu sou campeão É o tubarão No ápice do jogo Hein Essa que é a linha Na batalha mana Que não vai ter picurinha Você é ruim Pode ter que a varinha Das varinha Enquanto o deputado Morre na farinha Das farinha Mas o cadilho jogado A eco Só mostra Que cê sentou No seu divã E que tua mente Tá tipo em cárcere Privado É prisioneira De Azkaban Eu já sou Me diferente Meu mano Você não é inteligente Pode olhar pra lá E falar Que o guri Deu um rolê De limbo Dois mil dentro da mente O que dá essa rima Eu não sou fã É prisioneiro Vai tomar no cu Hoje eu comecei lá E as cabanas libertadas Que estavam no caradino Ele falou pra mim Que ele é limbo De dois mil Você entrar na minha frente Eu sou campeão Eu sou furacão Dois mil Anos na sua frente Aê Pra ganhar vida Ele fala que libertou Os caras do Caram de U Por isso cê existe Só que lá teve um ataque A realidade é muito mais triste Por isso que agora eu te falo Que pior do que tá Nunca fica Pode ficar com as relíquias da morte Porque eu conheço A morte do Zelíquia Vou pegar nossa lista dos salves aqui E isso sim É o que realmente faz o canal crescer Hoje e agora Perto do milhão Ou a qualquer instante O primeiro salve que eu vou mandar aqui É pro Lucas Sante Santinho, obrigado Tô mandando salve Espero que um dia você revide Logo depois aqui do Lucas O salve é pro Pedro Benevides E aqui a gente manda rima Manda salve E afins Depois pra finalizar O salve com muito carinho Aqui é da Valéria Martins Então muito obrigado aí quebrada Tamo junto na jornada Esse aqui foi mais um vídeo Do Rimas Elaborada Satisfação Fica de olho aí Vai ter lançamento É nóis